Seja bem-vindo ao canal Reambientando do Seu Jeito. Eu sou a Jane e hoje eu trouxe um projeto diferente para vocês. Quem já teve vontade de ter uma cabana no campo, levanta o dedo. Esse cliente teve vontade e vai realizar. Esse projeto foi para a cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Fica no coração do estado, bem no meio do estado do Rio Grande do Sul. Esse cliente comprou um terreno um pouco afastado da cidade, já numa área rural, e o terreno já tem uma construção em cima. É uma construção bem simples, que já está bem desgastada, mas ele quer aproveitar a estrutura. Afinal, tem lá fundação, contrapiso, paredes, laje de forro. Então, ele quer aproveitar e ampliar, e transformar a construção que hoje existe lá, em uma cabana, para passar os finais de semana. Eu confesso que quando esse projeto entrou, eu vibrei, porque é uma coisa bem diferente do que a gente está acostumado a fazer todos os dias. Quem nunca teve esse sonho de ter uma cabaninha no interior, para passar final de semana? Eu já tive. Então, foi uma delícia de fazer. Acompanhe aí que eu vou explicar para vocês o projeto. Já vou aproveitar e pedir para você, se ainda não for inscrito no canal, se inscreva, porque todos os sábados eu tenho vídeos novos por aqui. A gente vai aproveitar essa parte da direita, que tem janela, porta, teto, aí a casa por dentro. E essa parte a gente vai demolir. Essa parte que não tem teto, as paredes já estão rachadas, a gente não vai aproveitar. Agora que você viu como é que é esse terreno e essa construção, acompanhe comigo aí o projeto. E não esquece de deixar o seu like, porque ajuda no crescimento do canal. Como esse vídeo está indo ao ar praticamente na véspera de Natal, vou convidar vocês para me acompanhar até o final, que eu tenho algumas coisas para dizer no fim. Então, vou começar explicando para vocês o que a gente tem hoje. A gente tem aqui uma construção de 5,20 por 5,5. São quatro paredes e uma parede dividindo aqui no meio. Aqui do lado de cá, tem algumas paredes que já estão rachadas, não tem laje. Essa parte toda será demolida. Essa parte que está íntegra, que nós temos contrapiso, nós temos fundação, paredes, janelas, laje de forro, isso é que nós vamos aproveitar. Hoje tem aqui duas janelas do lado de fora, nós vamos fechar uma, vamos abrir outras coisas. Aqui será a porta de entrada, aqui nós iremos abrir uma janela para a cozinha, outra para uma lavanderia. Agora eu vou explicar para vocês de que forma nós vamos fazer esse projeto. Essa parte que está aparecendo aqui em vermelho, são as paredes ou pedaços de paredes que nós vamos demolir. Só abrindo um parêntese aqui, às vezes o meu vídeo é sonorizado por pássaros. Hoje as cigarras estão a mil aqui. Enfim, voltando. Aqui nós vamos tirar essa parede que está em vermelho e vamos tirar esse pedaço de parede aqui, vamos demolir. E o que nós vamos aumentar é um pequeno lavabo aqui e fazer esse L aqui para fazer uma sala aqui. Agora eu vou explicar direitinho para vocês. Nós vamos aumentar desse lado 13,20 por 13,45 e aqui atrás nós vamos crescer 95 por 2 e mais um lavabo de 1,80 por 1,45. Esse é o lavabo que a gente vai construir aqui para o lado de fora. Como nós vamos ter um segundo andar com o quarto e o banheiro lá em cima, aqui embaixo será só um lavabo. Aqui será esse L que a gente vai construir, vamos demolir aquela parede, então essa peça aqui vai ficar toda maior com aquelas dimensões que eu passei para vocês. Aqui a gente vai colocar a escada e aqui vamos colocar aqui para dentro de onde já é existente uma pequena lavanderia. Ali um espaço com tanque e máquina de lavar a roupa. Explicado o a construir e o a demolir, vamos lá para o projeto como é que ficou. Então, de que forma eu pensei esse térreo? A gente entra por aqui na casa, temos a sala de jantar integrada com a cozinha e com a sala de estar. Aqui a escada para subir lá para o quarto, lá em cima. Aqui uma sala de estar com lareira e TV, um sofá grande, uma poltrona. E aqui nesse ambiente da cozinha tem um pequeno corredor onde a gente acessa uma área de serviço bem pequena, só com tanque e máquina de lavar roupa. E ali um lavabo sem chuveiro, só um banheiro para ser utilizado aqui no andar de baixo. Aqui foi criado um avarandado com aquele aumento que a gente fez ali da sala. Aproveitei e coloquei aqui na sequência um avarandado por onde a gente entra na casa e onde também dá para ficar. Como é Rio Grande do Sul, é Santa Maria, dá para tomar um chimarrão aqui. Se fosse em outro estado, poderia também sentar para conversar da mesma forma, ler um livro, fazer uma preguiça. Aqui no segundo andar, a gente subindo lá a escada, tem um mezanino aqui, onde a gente enxerga lá embaixo a sala. A gente chega aqui em cima e consegue ver a sala lá embaixo. Esse quarto é aberto. Se o cliente quisesse, poderia fechar aqui e colocar uma porta. Mas eu entendi que ele quer tudo integrado, uma casa para final de semana. Aqui temos a cama, uma TV na frente da cama. Ali o guarda-roupa, que dá as costas para a escada. E aqui o banheiro com chuveiro. Esse banheiro está com as paredes bem altas, porque vai ter uma laje aqui e depois o reservatório de água em cima. E aqui ao redor de todo esse quarto, aproveitando essa laje que já existe, será um avarandado. Um avarandado para esse quarto e para ficar observando e curtindo essa paisagem. Porque isso aqui é uma casa num sítio, tem bastante verde em volta e ele gostaria desse avarandado aqui. Observe que eu estou aproveitando a inclinação do telhado. Não vai ter laje aqui no andar de cima, só o telhado caindo e fazendo esse forro inclinado aqui para andar de cima. Aqui já a casa com o telhado, aquele volume da caixa d'água e a chaminé da lareira. Aquele volume ali da sala eu pretendo fazer em pedra, revestido de pedra. E aqui tudo em vidraçado para iluminar mais ainda essa sala, essa escada, o mezanino de acesso. E aqui para proporcionar um pouco mais de privacidade para as pessoas, já que isso aqui é em vidraçado, eu coloquei um ripado de madeira por dentro do vidro. Esse já é o visual aqui de fora da casa. Reparem que essa é a parte que a gente tinha e a gente ampliou essa parte aqui da sala. E lá é o andar de cima que a gente construiu, o avarandado do quarto ali. Eu falo construiu como se já estivesse pronto, é que na minha cabeça já está pronto. Mas é só o projeto ainda, tá pessoal? Ainda não foi construído. Aqui é o volume da lareira que fica para fora da sala. O corpo dela fica todo para fora, lá para dentro fica só o vão, o buraco da lareira. Esse é aquele volume do lavabo que a gente construiu do lado de fora. Aqui é a janela dentro da cozinha, a janela da lavanderia e a janela do banheiro em cima, o banheiro do quarto do casal. Lá é a porta-janela do quarto do casal que sai para essa sacada. Aqui embaixo eu fechei a janela que dava para a cozinha porque a gente abriu em outro lugar, vão ficar muitas aberturas. E aí essa parede que ficou cega, eu aproveitei para colocar uma vegetação mais alta. Aqui entrando dentro da casa, na frente do sofá ficou esse painel com a lareira e TV. Aqui uma mesinha de apoio para essa cadeira e embaixo a gente aproveitou para colocar um depósito de lenha. Aqui a escada que sobe para o quarto. Aqui olhando de um outro ângulo da janela da sala que fica aberta para esse lado da casa. O sofá com a lareira na frente, a poltrona e lá a gente já enxerga a cozinha ao fundo porque é tudo integrado. Aqui a porta de entrada, quando a gente entra a gente enxerga a escada, a mesa com a sala de jantar e ao fundo a cozinha. Aqui dá para ver a integração entre todos os ambientes. Aqui quando a gente está na cozinha, a gente enxerga também lá a sala de estar. Ou seja, as pessoas todas podem estar conversando e interagindo. Quem está assistindo TV, pode conversar com quem está cozinhando, quem está aqui na mesa de jantar. Fica tudo integrado, essa era a ideia do projeto. Aquela ali é a porta do lavabo e a porta da entrada da casa. Aqui eu quis mostrar para vocês que a gente olhando para cima, enxerga lá o mezanino. A gente vai subir essa escada, tem aquele corredorzinho que dá acesso ao quarto. E aquele ripado que eu comentei com vocês para dar privacidade para quem está aqui em cima. Quem está lá, enxerga a sala aqui debaixo e vice-versa. Não se vê a cama aqui debaixo. Mas como eu disse, se o proprietário resolver mais tarde e quiser fechar aquela parede lá e colocar uma porta, também pode. Mas acho que a ideia aqui é integrar tudo. Aqui subindo o ripado que eu comentei e ali entrando no quarto do casal. Aqui já dentro do quarto do casal, ali a gente vê a porta janela que dá acesso à sacada. E o teto, que é um teto alto, teto catedral que a gente chama. Que eu estou aproveitando a inclinação do telhado. Isso dá uma amplitude e o quarto parece bem maior por ter esse teto alto. Aqui quem está na cama e pode ver a TV. Ali o guarda-roupa, a porta que dá para dentro do banheiro da suíte. E lá aquele corrimão que a gente enxerga a escada lá embaixo. Aqui o forro inclinado descendo vai chegar lá na sala. Aqui eu quis mostrar para vocês a gente debruçado aqui no guarda-corpo do mezanino. A gente enxerga lá embaixo a sala. Então é isso. Essa é a cabana de campo desse cliente. Eu adorei fazer esse projeto. E achei que a gente conseguiu aproveitar bastante toda essa parte aqui. É existente. A gente fez só esse quarto com banheiro em cima. E ampliamos essa parte do estar aqui. O resto tudo foi reaproveitado. Depois de construir essa casa, esse cliente tem outros sonhos para esse terreno. Fazer um espaço com área gourmet. Quem sabe dê para guardar também os carros. Dar um trato nesse jardim. E eu acho que esse terreno tem um potencial para ficar muito lindinho. E ser assim realmente um refúgio para final de semana. Tchau. 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 E a gente gostou do projeto. É o tipo de projeto e o tipo do cliente que a gente tem muita satisfação de trabalhar. Porque quando eu entreguei o projeto finalizado, ele me disse Janie parabéns, mais um cliente satisfeito. Isso dá um prazer muito grande para a gente. Como eu disse no início do vídeo. Esse vídeo está indo ao ar no sábado, dia 22 de dezembro, daqui dois dias é a véspera de Natal. Eu gostaria de desejar a todos vocês que acompanham o canal E a todos os seus familiares e amigos Que o Natal seja abençoado Não importa se a sua casa vai estar cheia no Natal Ou se você estará sozinho O importante é que a gente tenha paz interior E a gente se sinta bem com a gente mesmo Eu sempre gosto de aproveitar essa época do ano Para renovar as esperanças De que o próximo ano seja maravilhoso E que traga muitas coisas boas para a gente Eu só tenho a agradecer a Deus e a vocês Por terem feito o meu ano de 2018 tão especial Comente aí embaixo no vídeo Os vídeos que você gostaria de ver em 2019 por aqui Assuntos que você gostaria que eu abordasse Ideias que você gostaria que eu desse E por fim, eu desejo que esse Natal Tenha o espírito que realmente Ele deveria ter em todos os Natais Eu desejo a vocês um Natal cheio de luz Cheio de paz interior Cheio de amor pela humanidade E como eu disse antes A gente não precisa estar rodeado de pessoas Para se sentir bem A gente precisa se sentir bem com a gente mesmo E com o lugar que a gente ocupa aqui nesse mundo E se você estiver rodeado de pessoas Desejo que você não se sinta só No meio desse monte de gente Porque às vezes isso também acontece Que a comemoração do nascimento de Cristo Que na verdade é o Natal Seja um motivo de alegria De felicidade, de amor Desejo a você uma ótima semana Obrigada por ter me acompanhado até aqui Um beijo no teu coração Um beijo no teu coração Um beijo no teu coração